Paz, Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo agora com o apóstolo Reginaldo Rolim, onde ele vai falar sobre algo que está acontecendo, está acontecendo. Então, preste atenção neste vídeo, porque aqui nós trazemos algumas profecias de várias pessoas e também, quando a gente consegue juntar os fatos, a gente consegue também trazer os vídeos daquilo que está se cumprindo. É importante, porque muita gente fala, ah, o que essa pessoa está falando não está acontecendo, as pessoas não olham noticiários, as pessoas ficam falando bobagem, mas nem sequer procura. Então, a gente está tentando aí, o máximo possível, trazer algumas informações aí para você. Então, preste atenção neste vídeo, do começo ao fim, já compartilha, comenta, se inscreve. E se você acha que não tem nada a ver, querido, pode comentar também, não tem problema. Se você for educado e cristão, seu comentário vai ficar. E você, você acredita que realmente está acontecendo? Então, preste atenção neste vídeo e no final você deixa o seu comentário. Amados, não se esquece que nós temos aí nossos produtos da loja, está aqui embaixo, produtos como esse aqui, a caneca gratidão, está aí embaixo. Dá uma olhada lá, você ajuda a gente a reformar aqui o nosso estúdio, tá bom? Cada realzinho que entra lá já ajuda bastante. Logicamente que o nosso lucro é pequeno, porque a gente tem que vender num valor bom que você consiga pagar e também que não fique absurdo. Mas cada um que compra alguma coisa já ajuda bastante, tá bom? Bora então para esse vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim. Eu vou dizer uma coisa para você aí, o senhor falou sobre China, né? Sobre França. Eu me lembro muito bem sobre o PUT lá na Rússia. Eu digo assim, olha, quer ver o negócio se estruturar? Vocês querem ver o negócio se estruturar? Levanta contra o Brasil. Não é contra o governo brasileiro, não. É contra o povo brasileiro. Deus está a favor do povo brasileiro. Levanta contra o povo brasileiro que o negócio vai estruturar. Meu irmão, é botar a mão na cumbuca, sabe? Como diz o outro, mas é botar a mão onde Deus colocou o dedo dele. Deus colocou o dedo dele sobre ele. Só o dedo de Deus sobre o Brasil. Quem se levantar contra esse povo de bem, olha, eu quero dizer categoricamente que vai se destruir. Só o dedo mendinho de Deus. Quem colocar a mão sobre esse dedo mendinho de Deus vai se destruir. Lembre-se o quanto Macron da França se levantou. Estou colocando café aqui para mim. Se levantou contra o povo cristão, né? Aliás, contra o povo brasileiro. É corrigindo. Contra o povo brasileiro. Agora preste atenção. Se destruir. Então, se eu puder dar um conselho, Rússia fica no teu lugar, França fica no teu lugar, China fica no teu lugar, senão tu já era. Se botar aqui, porque Deus colocou só o dedo mendinho dele no território nosso, na verdade. Se Deus colocou o dedo mendinho, vai se destruir tudinho. O mal por si se destrói. Lembre-se que a Bíblia diz, com a medida que tu julga, tu serás julgado. Isso aqui é a Bíblia e ninguém pode fugir da Bíblia. Escute bem o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer agora. Eu vi, neste sonho, o mal por si se destruir no Japão, na China, na Rússia, na França, na Venezuela. O mal por si se destruir. Não precisa ninguém lutar. Ele mesmo vai se destruir por si. Serão fatos e acontecimentos na China, no Japão, na Rússia, na França, na Venezuela. Serão fatos e acontecimentos de forma tão gigantes que eles irão se destruir por si mesmo. Eu me lembro da palavra, da palavra de Deus que diz, nesta luta, nesta peleja. Vocês não têm que pelejar, porque quem pelejará por vós é o Senhor Jeová. Nesta peleja, ninguém pelejará, porque quem peleja é Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé. E vide a salvação do Senhor, para convosco o Judá e Jerusalém. Não tem mais e nem vos assustéis. É forte, hein? 2 Crônicas 20, 17. Não vai ter que pelejar. China, Japão, Rússia, França, Venezuela e mais três cidades, três países. Não terão que pelejar. O mal por si se destruirá. Deus está visitando todo o território nacional e internacional. Eu vejo aqui o nome França e o Senhor está visitando a França, hein? Um grande rebuliço. Que data é hoje? Hoje é 11, é isso? Hoje é 11? 11 do 4 de 2024. O horário, meu Deus do céu, são 14 para as 23. 14 para as 23. Agora, nesse exato momento. 14 para as 23, nesse exato momento. E o Senhor está visitando o país da França. Um grande rebuliço vai acontecer na França. E vocês irão ouvir e ver este rebuliço acontecer na França. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo? Ô, Macron. Macron, está caindo na mão do Deus vivo, não é, Macron? Macron! Ô, Macron, presidente da França. Está caindo na mão do Deus vivo, não é, Macron? Ô, rapaz, vai virar notícia internacional. Olha o rebuliço que, meu Deus, vai fazer aí. Lembre-se que 14 minutos para as 23 horas do dia 11 do 4 de 2024. Agora. Lembre-se aí. Essa é uma revelação. Aos 36 minutos dessa live. Eu vi o nome França. E o Senhor diga, diga para o presidente Macron. Diga um indireto. Fala logo direto para ele. Que ele vai cair nas minhas mãos. E a horrenda coisa é cair na mão do Deus. Rapaz, não se mete com o cidadão de bem do Brasil, não. Faz isso, não. Tu vai se acabar todinho, rapaz. Tu vai se acabar todinho. Vocês lembram que o Macron ficou perturbando por causa da Amazônia? Queria tomar a Amazônia? Queria fazer graça por causa da Amazônia? Que estava pegando fogo, pegando fogo. Só que agora já queimou muito mais do que no governo passado. Está queimando absurdamente mais. E ninguém está falando nada. Cadê o Macron? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê os artistas brasileiros? Anitta, você que se preocupou com girafa, como se tivesse girafa na Amazônia? Cadê vocês? Bando de hipócritas. Bando de hipócritas. E agora, a colheita do Macron chegou e a dos outros também está chegando. Da Xuxa, de muitas dessas pessoas, está chegando. Não porque, por causa de um presidente do Bolsonaro, mas por causa da mentira e da hipocrisia deles. Eles estão colhendo o que eles plantaram, o que eles estão plantando. E eles vão continuar colhendo. E agora, chegou a vez do Macron. Veja o que está acontecendo. Vamos ver o que Deus está falando agora. Vamos contemplar o que Deus está dizendo agora. Deus é um Deus lindo, forte e maravilhoso. O Senhor tem um amor tão grande pela nação brasileira. O Senhor tem um amor tão grande pela nação brasileira. Que quem se meter com ela vai quebrar. Eu estou dizendo, não, eu estou afirmando. Vocês vão ver acontecer em dias. Aguarde, hein. Vou mostrar para você o que está acontecendo nesse vídeo ainda. Nessa live aqui. Pode contar as horas a partir de hoje. Isso foi 11 do 4. E agora são 10 do 6. Conte. Conte. Pode contar. Primeiro que vai cair na mão do Deus vivo é Macron. Muita coisa já começou a acontecer a partir dessa live com o Macron. Agora está aparecendo algo bem forte lá. Lá na França, não é isso? Esse Macron é presidente da França, gente. É isso? Bole com o Brasil. Não, rapaz. Vai viver tua vida aí, francês. Brasil tem dono, pertence ao rei dos ex e senhor dos senhores. Um grande reboliço. Um grande reboliço. Lá vai acontecer algumas coisas. Essa já foi no dia 4 do 6 de 2024, essa live. Eu quero falar sobre a Itália. Itália, Itália, Itália. Eu vou dizer 500 vezes o nome Itália aqui. Itália, Itália, Itália. Uma vez, eu já destruí essa cidade. Através de um vulcão, Itália. Vocês querem novamente que eu acorde esse vulcão? Vocês querem novamente que a Itália vire um filme? Itália, Itália, Itália. Não brinque com fogo consumidor, Itália. Não brinque com fogo consumidor. França, 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 França. França. Presidente da França. Líderes da Itália. Não brinque com fogo consumidor. Pois a Itália e a França poderão estar estampados nas manchetes dos jornais internacionalmente com um grande fogo consumidor. Itália e França é o alerta total de dois países. que Deus agora manda falar urgentemente. Eu estava tão... A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem? Vocês que são maus, dizem coisas boas, pois a boca, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Raça de víboras. Como podem, Itália e França? Vocês que são maus, dizem coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. No começo disso, eu digo Itália e digo França. Um fogo consumidor, lavras, terremotos, terremotos, lavras, terremotos, lavras, catástrofe de grandes, de grandíssimas proporções. O que é que vocês querem em Itália e França? O que vocês querem, Itália e França? O que vocês querem? Vocês querem que o acordem aquele que adormece? O gigante, vocês querem que o acordem? Vocês querem virar notícia de tragédia mundial? O que isso tem a ver com o Brasil? Todos os países. Deus vai mexer com a estrutura da Itália, Deus irá mexer com a estrutura da França. Sabe por que eu falo com prioridade? Porque eu sei quem eu carrego. Eu carrego Deus. Vem cá, moço. Depois que eu comecei a falar do Brasil, depois que eu comecei a falar de Jair Vicente e Bolsonaro, você pensa que não se levantaram trabalhos pesadíssimos contra a minha vida de feitiço, bruxaria, de escambau, das coisas grandes aí? Vocês pensam que não se levantaram? Não? Eu dou um conselho para quem não sabe o que é isso. Se você não tem a legalidade de Deus, meu irmão, sai fora desse negócio. Para de fazer live. Você pode se acabar e você pode se destruir. falando de uma coisa que Deus não delegou a você. Eu dou um conselho de bem. Para com isso. Se Deus mandou, fala. Mas lembra que tem tua família aí. Você pensa que o mal não se levantou ou não? mas das coisas espirituais eu conheço bem. Aí vocês, das coisas espirituais malignas, estão vendo eu falar da Itália e da França. Vocês estão vendo eu falar da Itália e da França. Vocês estão vendo eu ameaçar a Itália e a França. Vou começar por lá. Não foi voltado nada atrás aqui do dia 16. Nada. Não estou falando disso. O que está falado, está falado. palavra é igual a bala de revólver. Não se pega. É igual a flecha ateada. Não se volta. É a palavra. Mas a Itália e a França hoje são os motivos que eu venho aqui. Os motivos que eu venho aqui. Olhe cada coisa que eu venho falar. Porque quando Deus mandar vir falar, eu corro aqui para falar. Você vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu com a Itália e com a França. Continue prestando atenção que é importante. Guarda a Itália e guarda a França. depois eu passo na China. Vou dar uma voltinha na China lá só para mostrar que quem manda no Brasil sou eu. O rei dos ex, senhor dos senhores. Isso aqui o que é? É Deus apontando o dedo depois que é Deus aguardado. Mas vamos para a Itália e França? Os olhos de todo o planeta Terra tem que estar para a Itália e França. Vocês estão entendendo? tem tudo a ver com o Brasil. O presidente da França Emmanuel Macron dissolveu o parlamento do país Assembleia Nacional e convocou eleições legislativas antecipadas depois que pesquisas de boca de urna e os primeiros resultados da eleição para o parlamento europeu mostrou que o partido dele deve ser derrotado pela oposição de extrema-direita e há um crescimento generalizado da extrema-direita em diversos países mas em especial nesta eleição por parte dos eleitores franceses. Gente, lógico que a CNN que praticamente é uma rede de esgoto ela vai falar que é extrema-direita o que é extrema-direita para eles? Aqueles que valorizam a família aqueles que querem crescimento financeiro aqueles que é esses aqueles que querem o bem aí é extrema-direita a extrema-esquerda é o que então? É, deixa eu ficar quieto. Por isso a gente vai trazer a repórter Priscila Yasbeck ao vivo de Paris com mais informações Priscila, é aí na França um dos países em que a extrema-direita o partido capitaneado por Marine Le Pen mais conseguiu avançar isso aconteceu em outros países mas aí na França é que aconteceu o efeito político mais concreto e direto deste domingo. Boa tarde, bem-vinda. E aí o Manoel Macron vai lá e dissolve o parlamento para convocar eleição na França rapidamente para tentar se reeleger e não que o partido de direita não consiga se eleger ele dissolve é um absurdo isso. Oi Yuri, boa tarde boa tarde a todos que nos acompanham e isso inclusive levou a essa decisão chocante como está sendo classificada aqui na França de Emmanuel Macron então de dissolver a Assembleia Nacional segundo as pesquisas de boca de urna já que os resultados ainda não estão apurados o partido liderado por Jordan Bardellat na verdade aqui as eleições acontecem por meio de listas então existe um candidato que ele fica no topo dessa lista e essa lista representa a lista de um determinado partido Jordan Bardellat está no topo da lista do Rassamblement Nacional que é o partido de Marine Le Pen que é a grande representante aqui na França da extrema direita e as pesquisas de boca de urna apontam que ele teve uma vitória uma vitória grande com 32% dos votos seguido pelo partido de Emmanuel Macron a chapa de Macron que obteve 15% então o dobro do partido de Emmanuel Macron em terceiro lugar ficou um candidato da esquerda com 14% então depois disso os partidos já vinham pedindo tanto partidos de esquerda quanto direita diante de algumas das últimas crises políticas aqui na França para que Macron dissolvesse a Assembleia e convocasse novas eleições e agora então Macron toma essa decisão depois dessa derrota nas eleições europeias Macron fez um pronunciamento em rede nacional e ele disse que os resultados para as eleições do parlamento europeu foram sombrios e que ele não poderia ignorar esses resultados ele fez esse discurso então menos de dois meses antes de Paris sediar as Olimpíadas e ele disse que as eleições vão acontecer no dia 30 de junho com um segundo turno no dia 7 de julho ele falou que esse é um momento essencial para esclarecimentos e ele falou que a França precisa de uma maioria clara para agir com serenidade e harmonia ele falou que é uma decisão séria, pesada mas é acima de tudo um ato de confiança ele falou confio em vocês meus queridos gente o pessoal de direita estava querendo dissolver mentira mais uma vez CNN com fake news porque o pessoal que estava querendo dissolver o parlamento lá não é de direito só deixando claro isso para você queridos compatriotas na capacidade do povo francês de tomar a decisão mais justa lembrando que essa decisão foi tomada também depois que Jordan Bardellat tinha comemorado as pesquisas indicando a sua vitória e ele já tinha falado num discurso comemorativo que essa derrota sem precedentes para o atual governo marca o fim de um ciclo e o primeiro dia da era pós-Macron também Marine Le Pen se manifestou disse que o partido dela o Ressentimental Nacional está pronto para assumir o poder se os franceses nos derem a sua confiança nas próximas eleições nacionais pessoas que acompanham as discussões do governo próximas a Emmanuel Macron já tinham dito que o presidente vinha pensando em tomar essa decisão durante as comemorações do dia D que tiveram a presença do presidente americano Joe Biden também do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já que ele escutou de muitos interlocutores que estava difícil governar e que eles estavam tentando que eles estavam enfrentando lutas políticas internas muito fortes dentro do parlamento inclusive é difícil governar porque ele é um péssimo presidente a França caiu muito muito quando ele entrou lá ele foi um desastre ele que ficava preocupado com a Amazônia teve queimadas piores na França teve situações piores na França e veio fazer graça aqui contra o Brasil não é porque ele está enfrentando política não 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 é porque ele é um péssimo presidente inclusive Uri tem um fato emblemático aqui na França que a gente chegou a cobrir muito na CNN que foi a aprovação da reforma da previdência Macron não teve a aprovação da maioria do congresso ou não teria e aí ele recorreu aquele artigo 49.3 que é o 49.3 que foi uma maneira um subterfúgio de ele conseguir fazer com que a reforma da previdência fosse aprovada no momento em que ele não sabia se ia contar com a maioria dentro do parlamento ele que venceu as eleições de 2022 mas perdeu a maioria absoluta dentro do congresso então ele usou esse artigo da constituição para conseguir fazer passar essa reforma da previdência a força foi isso inclusive que gerou também muitas manifestações as manifestações já eram contrárias à reforma da previdência mas depois que ele recorreu a esse artigo 49.3 então Macron já tinha um frágil apoio dentro do parlamento que já vinha sendo questionado e aí ele toma essa decisão de dissolver a assembleia nacional e isso não é novo aqui na França isso já aconteceu cinco outras vezes desde o início da quinta república em 1958 e das últimas cinco vezes em que isso aconteceu o resultado foi que essas novas eleições convocadas elas confirmaram a maioria presidencial então tem inclusive uma frase só para finalizar aqui o meu raciocínio que foi uma frase de Jack Kirk que ele falou que essas dissoluções não são nunca feitas por causa de uma conveniência do presidente mas por causa de uma crise política então a gente pode definir dessa forma essa dissolução ela acontece diante de uma crise política e não por uma conveniência do presidente Macron está pagando para ver se ele vai conseguir nessas novas eleições que foram convocadas formar uma maioria para conseguir governar com mais tranquilidade volto com você Yuri tá bom né gente e a Itália e a Itália você deve estar perguntando o que aconteceu na Itália partido de Meloni vence eleições europeia na Itália então partido de direita venceu as eleições na Itália e lá eles também colocam lógico UOL CNN extrema direita mas é o partido de direita de Georgia Meloni liderou a boca de urna lá na Itália e venceu as eleições acabou de sair essa notícia há quatro horas eles venceram quer dizer você vai estar assistindo uma hora da tarde agora é meio dia então eles venceram a eleição a direita venceu a eleição na Itália então tá aí né e o que que você pensa sobre isso você acha que realmente tem a ver com o que o apóstolo Reginaldo Rolim falou a respeito da França e da Itália você acha que Deus tá entrando com essa com essa providência né pra que tudo venha convergir naquilo que ele tem como alvo aqui no Brasil que é o grande poderoso avivamento que vai haver aqui antes da do arrebatamento da segunda vinda Anderson eu não acredito que vai ter isso meu querido isso não muda se você vai ser salvo e eu ah eu acredito que vai ser antes durante ou depois não importa eu conheço todas a toda linha teológica sobre isso e eu tenho a minha forma de pensar não vai mudar se eu ficar aqui não tiver arrebatamento e eu passar pela tribulação porque eu sei o que vai acontecer mas eu tenho certeza eu tenho eu tenho a minha fé eu acredito que eu vou ser arrebatado antes de passar pela tribulação eu acredito por causa das linhas teológicas que eu estudei que fala sobre essas questões então eu tendo a pensar nisso então só isso vou deixar aqui eu não quero essa discussão aqui embaixo esse não é um vídeo para isso tá bom mas eu acredito que vai haver um avivamento muito grande no Brasil e Deus tá tomando providência para que isso aconteça o que que você acha o que que você pensa como eu digo que eu sempre estou aqui para apresentar para você não vou afirmar nem desafirmar eu afirmo que eu creio que vai haver um avivamento no Brasil que pode ser que essas conversões essas situações estejam apontando para isso mas o que que você acha olha o apóstolo acertou realmente tem tudo a ver não não tem nada a ver deixa seu comentário seja educado cristão seu comentário fica deixa seu like compartilha gente compartilha com muita gente que as pessoas reclamam porque elas não veem as notícias eu estou trazendo aqui para vocês as notícias tá bom então compartilha com o máximo que você conseguir tá bom forte abraço a você querido Deus abençoe e até um próximo vídeo